O que é isso? 11 anos de idade, passou a receber visitas de inúmeras pessoas de vários países do mundo interessadas no poder de cura que ela possui. A Lani é filha do pastor Adalto Santos, de 48 anos, da Igreja Pentecostal Missão Internacional de Milagres, que fica em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Na frente da igreja dela tem um cartaz gigante, bem na porta da igreja, falando do dom da pequena missionária. Isso é exposto, convidando os doentes a entrar. A missionarinha, ou missionarazinha, a Lani, como a imprensa de todo mundo vem falando, vai para lá entrevistar pessoas de muitos países que tenham sido alcançadas através do milagre dela, segundo ela. Aqui as pessoas vêm visitando. Tem duas situações aí, porque eu acho o seguinte, Deus usa a criança? Usa. Eu acho que Ele usa muito. Você vai para a igreja, não tinha foto para a gente colocar aqui, mas eu vi na internet, uma placa de foto muito grande com a foto dela, meio que explorando esse dom dela. Muitos pastores fazem isso com a sua própria imagem, estão fazendo isso com a dela, só que ela é uma menina de 11 anos. Acho que a grande dificuldade, talvez, que eu tenha, eu já tenho um pouco de dificuldade de botar foto de gente que ele tem poder de vir lá e colocar. Quando a gente fala de uma criança de 11 anos, para mim isso se agrava muito. Como é que você vê essa questão do, não sei se é a exploração, mas do uso de crianças, 11 anos de idade, a menina tinha que estar brincando de boneca, às vezes, correndo na rua, ela está dirigindo um curto semanal de cura em milagre. Eu moro lá próximo. Pronto. E realmente o movimento é grande, atrai um público muito grande, muitas pessoas que estão indo em busca do milagre. Eu acredito em milagres, e vejo que milagre é um dom do Espírito Santo. E acredito também que Deus dá os dões às pessoas para um fim proveitoso, como está na Bíblia, para ser usado para a glória de Deus. Volto aqui ao ponto, né, de que entendo que isso pode ser tanto para pessoas grandes como para pessoas pequenas, para crianças e para adultos. A questão toda que gira é o movimento que traz tudo isso, entendeu? Quando, na verdade, as pessoas afluem naquele lugar, não por causa de Deus, mas talvez por causa da missionariazinha. E daqui a pouco, daqui a pouco não, talvez já exista, né, uma crença não em Deus, mas nela, na pessoa dela. E eu vejo que isso realmente é uma preocupação, ela está perdendo a sua infância, ela não tem infância, embora, já vi algumas reportagens que dizem que ela vive comum, ela vai à escola, né, inclusive, não sei exatamente se esse ano, mas o ano passado ela era matriculada na mesma escola que o meu filho estuda. Entende? Então, ela tinha uma vida normal, né, divulgada, uma vida normal de criança, mas com certeza todas as noites, ou quase todas as noites, em programações mais diversas possíveis, estava ela lá, né, como a personagem principal e as pessoas esperando que fossem operar os milagres através dela. Então, eu... O que dói mais em vocês é porque é uma criança, que se fosse um adulto, vocês não teriam dificuldade com isso, mas assim, pode faltar uma criança de 11 anos, ter as responsabilidades de ter que dirigir cultos, ou chega, tem uma placa dela, venha doentes, em ser curado pela missionaria, né, é uma responsabilidade necessária. Isso não dói em mim, não. Embora você esteja dizendo que... Mas em mim não dói. Por quê? Samuel também não teve infância. E se o chamado dela, e Deus a chamou pra isso, ela tá fazendo o chamado dela. Talvez eu esteja... O que me dói, talvez, seja o ato exploratório disso. Isso talvez me doa. Agora, o fato de ser uma criança, não. Pelo contrário, eu fico impressionado, eu amo isso. Eu acho que é uma demonstração de Deus, de que Deus usa quem ele quer. E se for o chamado dela, tá certo, ela vai perder a infância, mas ela vai ganhar muito mais do que ela precisava ganhar na infância. Então, assim, o Samuel não teve infância nenhuma. Então, assim, isso não é uma coisa que me dói. O que me dói, de fato, André, é essa questão de... Porque eu não sei com que objetivos se explora tanto isso. Essa coisa de placa na porta, de foto da menina, dessa exploração da imagem dela, dessa superexposição dela, deste foco em conduzir o milagre a ela, que você acaba, como o pastor falou, é inevitável. As pessoas daqui a pouco já não estão mais procurando Jesus, estão procurando a ela. Mas isso não é ela que tá fazendo, isso são pessoas que estão fazendo isso. A culpa não é dela, né? Ela não é culpada disso. Ela é usada e não deixaria de ser. Exatamente. Então, assim, agora, ela, o movimento que tá se fazendo em volta dela, é que tá trazendo uma multidão que daqui a pouco abandonou Jesus. É o mover das águas que Jesus teve lá. E ela é uma garota simples. O povo gosta disso. Ela é uma garota simples. Mas é isso que é o problema, pastor. Eu não sei se isso é bom. Sabe qual é o problema, pastor Antônio? Só um pouquinho. Sabe qual é o problema? É que a gente começa a estar focado naquilo que o povo gosta. Exatamente. Vamos fazer isso aqui porque o povo gosta. Vai dar bastante gente. Eu sou contrário. Só que a gente abandona os outros princípios. Eu sou contrário. Agora, eu queria dizer uma coisa interessante, né? Lembro de um texto que em Atos 19, Lucas registra, em uma das viagens de Paulo, quando até o lenço do apóstolo Paulo, em algumas pessoas para as quais era levado com seu suor, trazia a operação de milagre, o milagre de Deus na vida daquelas pessoas enfermas. E elas eram libertas também de espíritos malignos. E Lucas então vai dizer, Deus pelas mãos de Paulo operava milagres extraordinários. Entenda, Deus pelas mãos de Paulo, os milagres são de Deus. As pessoas, às vezes, perdem de vista isso. Por exemplo, leva lá porque a menina vai orar, leva lá porque o pastor do chapéu vai orar, leva lá porque, sabe, isso é besteira. Deixa eu fazer uma comparação que não é justa, mas eu acho que vocês e os seus espectadores vão entender o posicionamento que eu quero chegar. E eu entendo que Deus usa uma criança, biblicamente nós vemos isso. Eu tenho dificuldades em entender assim, ah, mas vai perder sua infância e vai ganhar. Eu tenho dificuldades em entender isso porque eu não sei que tipo de moça ela pode se tornar quando for adulta por causa dessa pressão. A gente pensa que não, mas se a gente for acompanhar. E aí eu vou para outro mundo, não vou para o mundo da igreja, mas para o mundo de filmes. Toda criança que teve super exposição, que multidões iam atrás, não sei o que. Todas, me fala uma que não cresceu problemática. Todas. Todas que tinham uma indígena e se tornaram pessoas que não têm controle por causa do Vigo Sucesso. Mas há pouco tempo atrás, uns 4, 5 meses atrás, foi muito debatido e muito massacrado um pai que colocou uma criança dançando funk, uma MC, não sei o que, menino dançava sensualmente. Isso é coisa de adulto, é um absurdo. O que eu acho, até um absurdo assim, coisa de adulto, nem adulto deveria fazer aquilo, mas tudo bem. E a gente bateu muito porque havia uma pressão nele em querer explorar em questões adultas a filha. Não se aproxima, não se aproxima a fazer, quer dizer, você é uma missionarazinha. Bota a placa aí, bota a roupinha, lê a Bíblia aí, ora como adulto. E eu sei que você, do mesmo jeito que a menininha sabe dançar e o país furou isso sexualmente, você sabe orar bem, não sei o que, você se força bem, eu vou pegar isso e vou te botar no pulpo. Onde é lugar, querendo ou não, é lugar de adulto. Se a gente vai falar que é uma pastora que está curando gente, orando, está dirigindo culto, eu entendo que criança pode ser usada, mas com uma regularidade, numa igreja, num endereço onde as pessoas vão, Samuel, eu vejo ele como um profeta chegando às pessoas, tudo bem. Mas ele com regularidade, num templo, à frente de um trabalho, eu bíblicamente não vejo. Mas você está falando exatamente o que a gente está falando. Na verdade é o seguinte, se você não está questionando o chamado dela, O que você está questionando é a forma que estão fazendo. A forma a gente também questionou. A gente acha a forma exploratória. A gente acha de verdade a forma exploratória. Por quê? A própria igreja podia continuar com a placa antiga, não precisava botar foto dela. O chamado da igreja podia ser chamar as pessoas para Jesus. Tudo isso podia ser normal. Só que lá dentro existe alguém que em algum momento do culto ora para o milagre. Acabou. Agora você transforma toda a igreja e o movimento da igreja... Em torno dessa menina, né? Em torno dela, agora passou a ser tudo em torno dela. Isso é exploratório, entendeu? O que eles fizeram de mudança foi isso. A igreja podia ser... Assim como dentro da mesma igreja, podia ter outras pessoas que são usadas para outras coisas. Porque uma menina de 11 anos chama a atenção, é diferente... Exato, aí foi lá e explorou isso. Eu diria, André... E explorou de uma forma, assim... Eu não vou dizer que explorou, porque eu também não conheço, mas eu pergunto. Eu sou pastor, eu estou indo pastorear em São Gonçalo, acabei que eu falei aqui para os irmãos. Eu estou indo pastorear em São Gonçalo. Eu conheço a história, eu já vi vídeos. Mas a forma realmente é... É um pouco agressiva. A própria palavra, a própria busca por milagres já atrai pessoas. Sobretudo quando você coloca uma criança, que é uma coisa, que é um chamativo a mais, é um chamado para os milagres. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, a questão pior de tudo isso aí é a glorificação do homem no lugar da glorificação de Deus. Não por ser uma menina ou por ser um adulto, mas quando a gente entende que é Deus quem opera os milagres, eles não precisam de câmera de TV, não precisam de placa grande, eles não precisam disso. A glória vai ser para o Senhor e Ele vai fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser, através de quem quiser. É só vocês verem o seguinte, vocês já viram as entrevistas? Vocês viram a entrevista na televisão com ela, toda a reportagem? Eu vi vídeos na internet. Não se falou nada na entrevista, na televisão, não se falou nada de Jesus ali. Você não viu Jesus. O que me preocupa, uma vez eu vi um documentário, a gente já tem três minutos para terminar, de um prodígio desse americano. Um menino negro que pregava muito, aquele negócio bem black americano e tudo, e ele arrastava multidões e ele começou na cabeça dele com sua família, eles até mostram isso, planejar, não cruzados, mas congresso, cruzados em cidades e tudo. E o que me entristeceu muito é que foi numa das cidades, se não me engano, foi no subúrbio de Nova York, eles alugaram um salão de um hotel, foram nas rádios, fizeram uma divulgação, meninos, e ele tipo assim, até mostra antes dele, comprando um terno novo, lindo, comprando um terno pequenininho para pregar no dia, ele todo animado, não sei o que. E quando ele chega nesse salão, que é talvez um salão aí preparado para umas 300, 400 pessoas, tem 20. E ele fica desanimado como criança, ele prega, e ao final da pregação, depois de largar no púlpito e tudo, ele começa a chorar. Por quê? Porque não deu certo o evento, né? Porque as pessoas não vieram. Então você começa a misturar um pouco da expectativa de trabalho que é para um adulto, entendeu? Olha, fiz isso aqui, Deus mandou esses 20, vou pregar para eles, porque esse é o propósito. Aí uma criança não entende, vai chorar, porque deu pouca gente. O que o evangelho pode ser na cabeça dessa criança no futuro, né? Poxa, deu 20 pessoas, eu vou chorar, porque vieram 20 pessoas. Claro que acho que todo pastor, às vezes, que está trabalhando, começando a igreja, dá um boom e depois diminui a igreja, ele também sente o aperto no coração. Poxa, senhor. Talvez como aquele menino, mas para você ver, o jeito de lidar com algumas situações é complicado para uma criança, e isso pode queira e marcar ela. Deus queira que a trajetória dela seja diferente. Amém. Deus queira e Deus abençoe que ela cresça e entenda que isso é uma chamada, que Deus tem um propósito realmente, que ela use esse dom que Deus deu para ela, enquanto ela viver e que seja para a glória de Deus. Hoje, talvez ela não tenha tanta noção, ou até já tenha alguma noção do que é isso que acontece, entendeu? Mas que quando ela cresça, ela permaneça firme nessa convicção de servir a Deus e de fazer aquilo que João disse lá no Evangelho, no capítulo 3, versículo 33, né? Convém que Cristo cresça. Isso aí. E que eu diminua. Que apareça Cristo na vida dela, né? Que seja visto o brilho de Cristo na vida dela. E que seja isso o principal fator, que possa atrair as multidões a chegarem até ela, não somente para experimentar os milagres, mas para conhecer o Deus de milagre. 11 anos, enfim. Alaric, Deus te abençoe. Pastor, obrigado pela participação de vocês hoje aqui no Atenados na Geral. Falamos sobre tudo aqui, né? De suficiência, matemática, futebol e tudo. Obrigado pela presença. Eu espero que você tenha sido edificado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Atenados na Geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.